E aí Brabitos, bora que bora então, tô no serviço aqui BMX vs Caminhão Bomba Olha galera, aí é referência aí da capa do vídeo, ninguém sabe aí rapaz Tô na equipe do Lipão, hoje é uma gameplay sendo gravada com o Lipão aqui, tá ligado? Ele tá gravando eu também, bora que bora que a gente já começa de Caminhão Bomba rapaz Ó o safado aqui ó Vagalume, camperano rapaz É melhor soltar a bomba aqui né mano, aí bora rapaz Vou soltar a bomba Ih rapaz Bora que bora rapaz, tá camperando aí né seu safado Não dá pra passar sem Toma papito aí, levei o cara, não dá pra passar sem bicicleta galera Tem um trollzinho ali no final ó Você tem que dar um jump pra ir pegar os aviões mano Muito Brabitos Tem dois caras vivos mano É, até que não tá tão injusto assim, nossa Ué Até que não tá tão desvantagem assim mano Meu caminhão tá parecendo do meme mano Granola, o cara passando mano Coisa que eu bati no cara Agora eu acerto ele mano Confia, camperzinho rapaz Vagabundo Nem vou jogar de headset mano Vai cagar mano Deixa eu arrumar meu cabelo Eita Olha o lipão ali galera Nem vou jogar de headset Vai cagar rapaz Outro cornildo aqui ó Camperano ali rapaz Foi pra vala Passou Ai manito, o cara tá indo a pé Toma rapaz, não pode ir a pé não mano Nossa, nós vamos ganhar mano Brabitamente Ganhamos Vamos pro próximo round Já voltou Simbora galera Pra próxima rodada Vamos lá galera A gente ganhou Até que não tá tão injusto assim Pra as equipes né mano Tá interessante Que empolgante Vamos lá mano Safado Vou roubar essa bicicleta aí Seu cornildo Saiu minha bicicleta rapaz Aqui é o calvo maluco Olha o lipão já estourou no norte Já rapaz Vamos embora galera O cara não pode fazer aquilo lá não Os caras deixaram a carga lá mano Aí é muxo velho Olha galera Olha o bicho vindo moleque Lá galera Granolo Vou dar um fora daqui entendeu Corre berga Olha os caras deixaram a carga na frente mano Vai cargar Que piada Bosta Olha o lipão aqui na minha frente mano Olha o dedo do like aqui Vou mandar o dedo do like pra ele rapaz Tira o caminhão daí galera Minha vó de fusca Tem um buraquito ali Vai lipão Eu confio Boa Caraca Eu acho que levaram o lipão hein Minha vó de fusca Corre calvo É a hora da verdade mano Confia Confia na cal que eu passo mano Nunca joguei esse serviço aqui rapaz Vagalume É do meio rapaz Oh mano Trolei mano Que o Ronaldinho Que o Ronaldinho gaúcho mano Ganhamos rapaz Então bora pra próxima rodada Já voltou Simbora galera Agora sim meu caminhão Tá tudo calculado Agora é o caminhão do Do meme mano Os caras já tá saindo correndo ali Igual maluco O que que nós busca pai Os caras vai Safado mano O certo seria tirar Essa carga aqui né mano Nilson safado Deixa eu levar alguém aqui Pra fazer thumbnail Aí véi Nossa por um fio de cabelo Derrubar esse caminhão né mano E vai explodir véi Também que não explode Na hora assim né mano Você tá doido Que pá que os caras vão roubar Corre Corre caminhãozão Vamos lá mano Eu confio em você Meu compadre Nossa o cara levou O cara bonitamente Ele mano Toma Caraca levei hein Brabita Tranquilo meu peixe Toma Nossa essa killzinha mano Foi linda véi Olha Assistência É Ubisoft Mas valeu mano Vamos lá O cara tá passando galera Ai o cara lagou Nossa levei Caraca essa foi bonita mano Você tá maluco Caraca não contou kill mano Não O cara subiu na bike Eu deixei mais baixo esse serviço Por causa do caminhão né mano O processo foi muito bonito A galera Vamos lá que a kill é minha Rapaz Devolve minha kill O cara ali mano Sai do meio A kill é minha Não assistência rapaz Mas foi bonito mano Então bora pro repeteco Dá ali que dole Voltei galera Bora que bora Então rapaz Foi lindo demais Levando o cara lá no final mano Eu vou defuscar os caminhão bomba Tá doido Vou explodir no mapa mano Tá limpão pra nós passar Então bora Corre 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 Vamos lá Lipão Corre Berg É a hora da verdade Lipão Corre meu compadre Vamos lá galera Olha o Lipão aqui A minha ava de fusca Lipão Cuidado rapaz Palma Palma Não preemos Canico Eita vai lá Lipão Que isso O Uriel Foi lá pra vala E lagou tudo Vamos correr Tá livre Bora 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 que bora Ó a bombinha aqui mano Passar aqui do lado né Vai ser mais stonks E ué O pessoal da outra equipe Tá na Disney mano O cara passou lá já galera E bom Vamos lá Confio que eu passo também mano A Inzinha de curso mano A minha equipe Você é cobaia aqui então mano Receba Ronaldinho Gaúcho Nossa quase que eu tomei mano Socorro mamãe Me ajuda Lipão Lipão pegou o avião mano Socorro Lipão me salva mano Lipão vai ser meu herói mano Ai socorro Ai quase que eu fui pra vala mano Dá uma carona aí Deixa eu mandar uma mensagem pro Lipão Vamos ver aqui galera Vou mandar uma mensagem ao vivo aqui rapaz Se der tempo né Safado Olha lá furando todo mundo mano E já era Não sei se o Lipão viu galera Mas bora que bora né mano BORA Sim bora rapaz Quero ver se tem um caminhão branco mano Olha esse caminhão Olha o cara de amarelo mano Parece o cara que vai preso lá no meme rapaz Só quem sabe sabe mano Faz mais lives não Eu não rapaz Vou te responder no vídeo mano Vamos ver se o cara assiste o vídeo né mano Olha os cara roubando ali já véi Serião Ah vou soltar o negócio então Os cara já tá roubando ali mano Já era aquilo lá mano Passou véi Olha o cara aqui ó Toma Caraca mano Tô jogando fino do Bina hein mano Caraca mas não contou kill Ué o cara lagou mano Agora vai hein Caraca o cara caiu sozinho mano Vem x1 aqui papi Mano eu vou x1 aqui Tem coragem Aqui tem coragem rapaz Que eu vou ter pela Jones mano Tranquilo mano Vem tranquilo que eu vou ter pela Jones mano Vem tranquilo rapaz Vai que eu ganho antes de ser explodido mano Vai manito Vai Furo o bucho Cagão Volta aqui safado Safado mano O cara tá com medo Safa Johnson Toma Aqui também sabe de bra Vai Vai até pela Jones Bate Toma rapaz Volta aqui mano Volta aqui rapaz Minha avó de fusca mano Aê rapaz Lipão que tá vivo Eu vou roubar a bicicleta do Lipão mano Vou repetir o meme De uns anos atrás mano Aê rapaz Consegui rapaz Eu fiz uma coisa parecida galera Me sigam no tiktok lá Que tem uma coisa nesse naipe aí Que eu fiz com o Lipão também Lá em 2017 Por aí tá ligado Eu jogava com o Lipão só que lá no Xbox Daí eu fiz isso tá ligado Ele teve uma reação mó engraçada mano Bora que bora Pai Olha os caras aí mano Granulo Bora que bora Galera Corre Berg Embora pai Que passado né mano Se nós passar tomamos Nós já biraca Nós temos que ganhar também Vamo lá galera Vou dar um fora daqui Entendeu Corre igual o Berg Eu e o Lipão Vamo passar mano Vamo lá Lipão Passa mano Que isso Lipão Não que que é isso Bugou ali mano Ué Ubisoft mano Ficou uma porta ali galera Vamos assistir o Lipão aqui galera Pra entender Aê rapaz O Lipão ganhou do cara mano Presta a bike dele Boa Lipão Ó O Lipão foi trollado Burro Vamo furar todo mundo aqui mano Tão camperando aí né Seus safados Bora galera O Lipão furou o cara Boa Lipão Que rapaz Esse aqui eu levo hein O cara passou por baixo do negócio Safadão O cara ali ó Toma Foi pra vala Caraca foi nada Muito lento mano Safado mano Vou ter que soltar o caminhão mano Vamo lá Só segurar a setinha pra direita Que solta mano Ó o cara passou galera Nossa o cara errou Caraca Lipão Toma papi Aê rapaz Amassei mano O cara salva Olha o jeito do Lipão galera Pra que tanta violência rapaz Ó Furando Todo mundo furando Cara o cara O Uriel tá furando o vento ali mano Corre Berg O Uriel tá correndo mano E o Lipão tá como? Furando mano Furou Aí Caraca mano Aê galera Vamo ver o x1 agora mano Rapaz Aí galera Comenta qual time você está Lipão ou Tavares Messi Fura Lipão Vai lá mano Eu confio no Lipão galera Você fez 15 anos de UFC rapaz Eu treinei o Lipão mano Vai lá Lipão Fura mano Eu te treinei mano 15 anos de curso Lipão Vai vai Ih caraca Minha vó de fuça Tô passando vergonha aqui mano Agora mano Vai 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 Boa Lipão Receba mano Vamo lá galera Eu confio rapaz Se nós ganhar Acaba e dá liquidola Ó os cara Tô try hard mano Até deixa a bomba agora né mano Claro Agora é hora da verdade Não minto Ó Lipão Mas não pode ficar muito perto Senão nós vamos até Se atrapalhar né galera Vamo lá Lipão Agora é hora mano Confia velho Vamos mitar E o Lipão tamo juntinho mano Minha vó Lipão Ó mano Vaca leiteira rapaz Eu confio no Lipão hein mano Vai lá Lipão Ó lá Lipão Tá no finalzinho Vamo lá não tem ninguém vindo Dá-lhe Lipão Boa mano Aí sim galera ó Receba ó Opa Aí é brabito Olha Lipão Pegando jato agora mano Até pra trás ele falou assim Não coloque jato Que é o vindo ser Ih Deus tanque de guerra Lá no céu Olha lá Lipão Passa a rajada na galera mano Tem o cara ali embaixo Mano bem na pontinha Boa Aí ó Lipão Fazendo chuva de kill rapaz Olha lá Ó Lipão foi x1 mano Aí é bonito velho Furo bucho mano Tô confio no Lipão galera De novo vai lá Lipão Furo bucho Furo bucho Ih rapaz Vai chegar o Nilson Caraca o Lipão ganhou rapaz Bora pra próxima rodada Já volto Agora é a hora da verdade mano Eu vou já até soltar a carga aqui rapaz Esse cara tá try hard Batendo a carga aqui ó Nossa Tudo calculado Já pensou bater na carga E derrubar todo mundo Vai 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 O cara lagou velho Caiu sozinho mano Quero furar o cara Rapaz vem tranquilo manito Vou no soco rapaz Aqui tem coragem Vem tranquilo meu compad Aqui furo bucho mano Vem tranquilo meu compad Vem seu safado Caraca mano Tudo safado Lipão safado Eu ia no soco com o cara ó Mas ficou engraçado mano Esse foi o vídeo Muito obrigado Temos que assistiu Brabitamente Falou Tchau 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 Tchau